O Brasil tem sido palco de grandes manifestações nos últimos dias, uns a favor e outros contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas o que nos chama a atenção é a figura do político já conhecido da população, que em situações de difícil decisão política vira um tinhoso e evasivo bagre ensaboado. O sujeito é liso, porque tem um caráter escorregadio ao ponto de ser limboso em suas atitudes. Ninguém e partido algum jamais consegue pegá-lo com firmeza, porque ele não tem lado, muito menos ideologia, apesar de ter sido ferrado pela boca. Quando o político é um bagre ensaboado de um partido aliado, ele vai sempre mamar na teta do governo até secar o bico. Agora imagine se ele fizer parte de uma comissão processante de impeachment de uma presidente, como esta que vai se reunir nos próximos dias oficialmente. Em casos como este, para o bagre ensaboado, ganhar tempo e observar as conveniências é a melhor estratégia. Ele não decide e não vai decidir enquanto não tiver a certeza que realmente pode tirar vantagens políticas da situação. Vai usar a oratória carregada de adjetivos como instrumento de defesa, com o simples propósito de mascarar, ludibriar, escapar e convencer as pessoas. Quando não tiver mais jeito e o fim estiver próximo e já realmente definido, o bagre ensaboado muda o seu discurso rapidamente e passa então a se portar como um herói do povo, quase um mártir, concordando com a maioria da população. Mas o político bagre ensaboado um dia ele morre e vem a falecer justamente pelo mesmo lugar de onde um dia ele nasceu, a boca da urna. Uma coisa é certa, ninguém mais precisa de políticos do tipo bagre ensaboado. Portanto, nas eleições lembre-se que para o político bagre ensaboado, quem decide o futuro dele somos nós, o povo. Porque o voto é tanto a isca que alimenta como o veneno que mata. Se liga na dica, professor Haroldo Arruda, para o Jornal da Capital.